Eu sou o Levi e hoje a gente vai jogar um Stobolgai Já que tem uma roleta, então bora Bora, que bora Pior que eu não tinha nenhuma gema Bora Que mapa vai cair, meu Deus do céu Splash Splash Sabe por que o nome desse mapa é Splash Splash Porque ele tem muita tinta e a tinta faz Splash Eita O que? Eu fiz o impossível Como que eu fiz isso? Pera aí Eu fiz isso porque eu fiz Mas eu não sei como eu fiz isso que eu fiz Não tem como passar nesse mapa Na hora que eu vou pular nos bloquinhos aqui Aí eles já somem Esse cara é... Por que esse cara? O que? O que? O cara sumiu O cara não quer mais jogar não, pelo caso Eu acho que ele vai dormir aqui Gente Só no Stobolgai mesmo Para acontecer isso Bora para a próxima partida, meu irmão Para quem não sabe Eu tenho skin do detetive aqui Aqui Bora que bora Tá aqui O mapa vai cair, meu Deus Tem que ser bloquinhos Tem que ser bloquedé É Tu tá de sal com a minha cara Só pode ser Tu tá brincando que caiu esse mapa Só que eles estão bons Tu tá de brincadeira com a minha cara Pelo menos Ai Oi Oi Que legal O cara foi pular Para dar um impulso na bola E ele acabou caindo no meio do nada Para Oh meu Deus Eu vou dar Ai Meu Deus Sai daqui bola Sai daqui bolinha Agora tu vai entrar no nosso gol Agora vai ser nosso gol Vai Ninguém segura a gente Aê Aê Gol Tá, um a um Nossa Nossa Já O O time azul é muito rápido Já fez três pontos Ah Vamos perder, meu Vamos perder Vai, time Vai Não dá para confiar neles Eles estão fazendo contra Ele está fazendo O nosso time está fazendo O do azul Não é possível Só porque o azul é do azul babão Do Roblox Aí não dá Aí não dá Aí não dá Aí não dá Eita Eita Empata Empata Já perdemos Perdemos E aí E aí E aí Tchau.